Abertura Boa noite a todos, rogando a Jesus que continue nos envolvendo nesta noite, porque é uma noite de inúmeras possibilidades, né? Porque nós vamos refletir juntos sobre alguns aspectos, principalmente porque todos nós estamos nele, família, a importância da evangelização e do passe. Nós gostaríamos de começar por um pequeno relato de Emmanuel no livro A Dois Mil Anos, quando, vocês devem saber que Emmanuel teve uma reencarnação na época de Jesus, e você vê que ele conheceu Jesus, com o Públio Lentros, o senador romano, que estava com seu amigo, o filho e ele estava conversando. Aliás, uma conversa bastante interessante, porque Públio falava de uns sonhos que ele estava tendo, né? Ele sonhava com ele mesmo em outra situação, em outro cenário, em outra época. que depois, durante o livro, a gente vai refletindo e vendo que aquilo foi uma encarnação anterior dele. Então, Emmanuel faz um comentário, depois desse diálogo com os dois personagens, e eu vou pedir licença para retratar, para não faltar nenhuma palavra, mas ele explica, na época, o Império Romano já começava numa decadência, que durou alguns séculos, e ele se situa numa determinada situação. A facilidade na aquisição de escravos, tanto para o serviço da casa, dos financeiros, até as elevadas tarefas do lar, inclusive educação e construção, determinou grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias, porque a disseminação de artigos de luxo vindos do Oriente e aliado à ociosidade, amoleceu as fibras de energia das mulheres romanas, encaminhando-as para as frivolidades, desde as vestimentas até as brigas amorosas, precipitando a mais completa desorganização da família, no esquecimento de suas tradições mais elevadas. Vejam, é um comentário muito importante, porque nós sabemos que a evolução, ela ocorre independente, às vezes, da vontade de determinado personagem, seguimento, governante, querer criar. Chega uma hora que não consegue e a evolução vai. Se hoje nós começamos por esse trecho, é para que a gente possa refletir. Naquela época, sem grandes distrações, sem grandes coisas que chamassem a atenção das pessoas, começou um declínio moral na família. Refletindo o que hoje nós estamos vivenciando. Se a gente pensar na sociedade atual, sociedade, nós queremos dizer, com relação à vida familiar, nós vamos encontrar algumas características, principalmente de cinco décadas para cá. Praticamente, de quem é da nossa geração, começa a mudar muita coisa. Antes, os filhos tinham temor pelos pais, principalmente pelo pai, figura de extrema autoridade. Hoje nós vemos como está sendo bom os filhos poderem ter uma comunicação, se relacionarem melhor, aprendendo a respeitar os pais, mas sem temê-los. Lógico que há situações acasas de espíritos que são encarnados na posição de pais, que são extremamente autoritários, e que podem gerar um temor nos filhos. Mas o que nós vemos é uma facilidade grande de entrosamento nessa vida familiar. O que também acontece é que, diante dessa liberdade de expressão, muitas vezes as crianças, que não foram devidamente levadas ao respeito, ao respeito pelos mais velhos, ao respeito por determinadas pessoas que desempenham alguma função, as crianças confundem. E os pais apresentam hoje, hoje, ainda hoje, infelizmente, talvez até as pessoas entenderam errado a psicologia, né? Falo como ex-profissional, hoje sou aposentada, mas como ex-profissional, quando o psicoterapeuta, o profissional, explica alguma coisa, só que a gente sabe, né? Que os ouvidos ouvem o que querem. Então, de repente, eu ouço um mito de 20 anos pra cá, 30 anos pra cá, que não pode dizer não, não pode frustrar a criança. Não. Não é verdade. A obrigação dos pais é conduzir essas crianças. Entre esses aspectos positivos e negativos que a gente pode pensar nessas cinco décadas pra cá, nós vemos que hoje a mulher, ela desempenha inúmeras funções, né? E, na maioria das vezes, colaborando com as despesas da casa, ela saiu pro mercado de trabalho. E, daí, tem uma coisa muito positiva, porque o homem não se vê mais tão sobrecarregado, e a mulher, né? De poder desempenhar um papel produtivo na sociedade, não vamos nos esquecer, que aquela que fez a opção, ou que o casal fez a opção dela continuar dentro do lar, não é que não faça nada. Pelo contrário, às vezes, as mulheres, mesmo, não conseguem defender a sua posição. O que você é? Sou mãe, sou dona de casa, cuido do meu lar, do meu marido, e dos meus filhos. Isso, muitas vezes, pode deixar a mulher inferiorizada, mal sabia ela. Que trabalho gigantesco que está nas suas mãos. Mas a mulher saindo pra trabalhar, é lógico, ela se afastou do lar, ainda que seja por 8, ou em trânsito, uma cidade de São Paulo, entre a ida e a vinda, nós vamos colocar aí 12 horas fora do lar, aquelas que trabalham em perigo integral. E isso deixa uma falta, porque ela acaba ou colocando as crianças em berçário, em creche, um familiar que ajuda, ou até alguma empregada doméstica que acaba ajudando. Só que nós sabemos que a educação, eu não digo instrução com instrução, em qualquer banco escolar, em qualquer escola, nós vamos aprender. Mas a reeducação, ela é dada, infelizmente, não só no período da noite, ou não só no período da manhã. Ela tem que ser dada, praticamente, o tempo todo que as crianças estiverem acordadas. E fica muito difícil, porque tanto a mulher como o homem, num momento estressante, de crise, que vive no nosso país, e o nosso país é muito abençoado, se a gente comparar com determinados países, o que eles passam. Então, muitas vezes, chegam em casa cansados, querem se jogar no sofá, comer alguma coisa, aliás, nem se alimentam, saboreando aquilo que está sendo comido. Põe alguma coisa pela boca, assistindo televisão, assistindo as notícias, porque eu preciso me informar do que estava acontecendo no mundo. imagina o preço do dólar que aumentou de novo, a bolsa caiu, a tragédia de Paris, a tragédia do nosso rio, o rio doce, né? Tantas são as opções que as pessoas se esquecem das crianças. Às vezes, nem percebe que a criança está ansiosa para contar alguma coisa que ocorreu durante o dia, na escola, com os amiguinhos, dentro da casa, ou com algum familiar, ou mesmo na rua. Então, sabemos que é muito difícil desempenhar esse papel de trabalhador fora e cuidar de tudo em casa. A mulher, principalmente a de uma mulher, depois vou explicar para os homens não ficarem chateados, mas depois a gente entra nessa questão. Hoje, também, as famílias têm as mais diversas estruturas. desde separações que acontecem, ou com a gravidez, onde o homem, muitas vezes, não assume, ou a mulher inteira que assuma, um casamento, dois casamentos, ou mais, filhos do primeiro, filhos do segundo, bolserias, e o foco, graças a Deus, de pessoas, de famílias, que conseguem conviver com as crianças do primeiro, com as crianças do primeiro, com o outro, o cônjuge do segundo, atual, unindo as famílias, mas isso é interlável, porque nós sabemos que essas afinidades, o relacionamento entre as pessoas, tem que ter uma simpatia, e essa simpatia vem sempre do presente. Então, nessas estruturas familiares, sem contar ainda com a legalização, bem-vinda, dos casais como afetivos, e que hoje têm a possibilidade também de adotarem, de terem seus filhos, as consequências, nós só vamos começar a tomar contato daqui 10, 15 anos. Então, falar se é bom, se não é, acho que nós temos um ponto de vista, aceitamos, não aceitamos, mas realmente, o estudo, a ciência do comportamento, principalmente daqueles que lidam com famílias e com crianças, só para daqui mais de uma década, é que a gente vai realmente perceber a dinâmica familiar, e aí também nós sabemos que depende bastante das pessoas que estão envolvidas para poderem realmente através da adoção dar todo o amor e o carinho que a criança tanto precisa. As religiões, normalmente, sempre fizeram parte das famílias, dessas famílias humanas, onde cultuavam diversos deuses, mantinham altar dentro de casa para oferendas, de uma forma de agradar e de abenção desses deuses, nós vamos passando pelos séculos para frente, vamos ver uma religião que dominou durante muito tempo, que é a Igreja Católica, que teve uma coisa muito boa, foi que ela, que a gente tem que respeitar muito, é porque ela não deixou a imagem, a imagem que eu digo com todos os ensinamentos de Jesus Cristo, morrer nesses séculos, manteve. Mas, lógico, como ainda uma instituição perena cometeu abuso como todas as religiões acabaram cometendo. Tivemos um protestantismo, famílias que realmente iam, antigamente, todo mundo ia, quem era bem de origem católica ia na missa, tudo. Hoje, as coisas estão um pouco confusas, porque até se a gente buscar através do senso que perguntam qual é a sua religião, ah, sou católica, vamos falar que o nosso país faz muita gente católica, sou evangélico e frequenta ou trabalha, não, não sou praticante. Então, a gente fica pensando assim, o que é ser católico num praticante, protestante num praticante, espírita num praticante? É apenas conhecer, apenas ler, apenas ouvir, porque essa ligação que a religião faz, que nos conecta com Deus, que nos dá essa possibilidade de, pra gente entender um pouquinho desses ensinamentos e vamos falar da cristã, né, que revive os ensinamentos de Jesus, não pode ficar só na nossa parte intelectual, na nossa razão, se não desenvolvermos uma razão crística, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa pervoteza, pode tomar conta dessa razão que tantas pessoas se orgulham de ver, né, mas a religião, ela servindo pra unir a criatura ao criador, muitas na atualidade, ou alguns segmentos, acabam pegando num ponto fraco nosso, que é a parte material, né, prometendo prosperidade, quase que fazendo com o que o adepto exija de Deus, exija de Jesus, que esteja a serviço dele, que lhe dê casa, comida, prosperidade, abundância material e tantas outras coisas. e esquecemos o principal, que é moldar os nossos corações. Nós vamos ver, hoje, que estamos, graças a Deus, nessa casa, e não é porque nós trabalhamos aqui há algum tempo, mas, presta pela pureza doutrinária, revivendo os ensinamentos de Jesus, através de Kardec, e não aceitando tantas novidades que aparecem, mantendo a doutrina pura, como tal foi concebida há 150 anos atrás, é aqui que nós vamos aprendendo, sentados, né, vamos falar com nós, sempre ouve o que está sendo dito, passa pelo grito da razão crística, para ser pericolente com o orador, reflete sobre isso, mas a gente tem que trazer isso para mais de perto, para moldar o nosso caráter, para a gente ter a coragem de perceber, nossa, vai me loturo de novo, fiz tal coisa, falei tal coisa, e olha a minha vaidade querendo aparecer, se a gente não fizer um trabalho íntimo, que no Espiritismo fala de burilamento, reforma íntima, é uma reforma, se reforma na casa dá trabalho, reforma o nosso Espírito, então, é um trabalho constante, porque aí nós vamos percebendo ainda o quanto temos de inferioridade, o quanto estamos ligados ainda às paixões do mundo, e o quanto é difícil ser do mundo, sem estar no mundo, porque a vida física chama muito a nossa atenção, mas nós temos como uma noite como essa, como as anteriores, como as futuras, as quartas, feiras da tarde, as quintas da noite, onde uma pessoa acaba expondo um tema para que a gente possa pensar junto, isso tem um nome, se chama evangelização, evangelização, é como uma doutrinação de nós mesmos, porque à medida que estamos ouvindo, estamos pensando, estamos julgando, a começar por nós, porque se, né, os ouvintes estão tão perto da nossa boca, nós somos os primeiros a ouvir aquilo que falamos, então, isso começa a fazer parte das nossas reflexões, porque vir até aqui achando, né, que a gente vem, vou tomar um passe, vou ficar mais leve, estou muito pesado, vou descarregar, sei lá o quê, não é verdade, se nós não mudarmos a nossa conduta, não adianta, se a gente não tiver receptivo para os ensinamentos de Jesus, não adianta, o Espiritismo como consolador prometido, aquele que vem, não só reviver novamente os ensinamentos de Jesus, mas descontinuar o mundo invisível do mundo físico, é só ter a paciência de entregarmos o livro, o Evangelho, o livro dos Espíritos, Começar com Kardec, para começar a perceber, né, como se dão as coisas, e não ficar na esperança exigindo que os Espíritos nos protejam, nos auxiliem, nós temos que em busca, Jesus falava, que batendo que a porta seria aberta, né, ninguém traz nada de não beijar, e nós não conseguiremos mudar o que nós precisamos mudar em nós mesmos sem sofrimento, sem dor, porque tem aquela, aquele ditado, quem não vai pelo amor, vai pela dor, poucos de nós ficam pelo amor, só quando já tem esse amor dentro de si, é que consegue desempenhar de uma forma generosa, amorosa, se relacionar com as pessoas, normalmente nós somos pela dor, e perdida dor, né, muitas pessoas fogem da dor, né, lógico, ninguém quer sofrer, mas, é, através dos sofrimentos que nós passamos na existência em algum momento, porque ele vem para todos, né, as ambientes, as dificuldades, a doença, a perda de um ente querido, um desemprego, uma crise, faz com que a gente, é, veja que nós não somos nada, se nós não tivermos alguma, alguma coisa para nos manter firmes, nós caímos, nós temos tantas pessoas desorientadas, não digo só jovens e adolescentes, né, esses, lógico, passam um meio tão, tão delicado na sua constituição, na descoberta da sua identidade, na formação da sua identidade, que nós esquecemos que ele é um espírito recarnado, que ele já traz, todo um pagedal de ações, de conhecimentos do passado, mas, nós muitas vezes precisamos dessa dor para que a gente possa amadurecer, para a gente dar valor para aquilo que deve ter valor, para a gente começar a separar o joio do trigo que está nas nossas, nas nossas mãos, nas nossas possibilidades, e a família, ela tem que desenvolver, né, ter, começando no passo anterior, desenvolver a estrutura necessária para que a gente aguente firme o que está vindo e o que virá pela frente. os jovens, hoje, tem uma grande dificuldade que, vamos aos jovens, nós também, né, as violências que presenciamos no nosso dia a dia, as drogas se aproximando cada vez mais desses jovens, até de crianças, e a gente pode buscar explicações sociais, porque falta isso, porque falta aquilo, falta um monte de coisa, mas o que falta mesmo é a família, é a estrutura. No livro dos Espíritos, se eu não me engano, na pergunta 208, não tenho certeza, mas é uma vez que fala sobre os pais, os Espíritos dizem que os pais têm uma missão, missão, gente. Tem gente que fala que a missão não é aguentar esse familiar, mas isso não é missão. Missão não é um, teve um Chico Xavier, uma outra personalidade, Madre Teresa, Irmã Luz e tantos outros, Gante, isso é missão. Nós temos um trabalho a desenvolver, mas a paternidade e a maternidade para os Espíritos são consideradas missões de encaminhar esses filhos, de corrigir as dificuldades do seu caráter, e isso dá um trabalho terrível. Hoje, às vezes, a gente se ilude com a criança, a criança faz uma arte, que gracinha, todo mundo bate palma, os após, os filhos, os pais. Depois, vai ficando maior, está virando uma criança, um déspota, um tirano, grita, como seja, por quem for, por professores. Nós vemos aí como os professores estão sendo tratados, embora muitas vezes também eles não tiveram a educação necessária, essa educação de berço para lidar com o próximo. Mas as crianças hoje, elas falam com a região, né? Lógico, os nossos filhos, todos os nossos sobrinhos, netos, indiados, são diferentes, mas as crianças hoje não aprenderam a ter respeito. Numa época anterior, desculpe o salmozismo, mas as pessoas eram educadas, quando tinha uma pessoa mais velha, acedeu o lugar, um ônibus, numa fila, em qualquer coisa. Hoje nós temos lei para isso e as pessoas não agradecem. As pessoas são, muitas vezes, esses jovens que estão naquela, no momento de rebeldia, fazem questão de cruzar o braço e pronto. Isso é falta de educação no lar. A questão é que muitas vezes esses pais também não são educados, né? E isso independe da posição social. Quantas pessoas, numa situação mais simples, são verdadeiras senhoras, feitas, né? Têm uma educação, uma finesse que é do seu espírito. mas os pais deseducados criarão filhos deseducados. Os pais arrogantes, orgulhosos, déspotas, vaidosos, estão dando exemplo para essas crianças. É como se falassem, mire em mim para ver como você deve se cortar o mundo. pais que mentem, pais que lesam o próximo, os filhos estão aprendendo com isso. Então, quem será cobrado no plano maior? Esses pais que tiveram a responsabilidade. Lógico que muitas vezes os pais são dedicados e os filhos são terríveis. Aí também no livro dos espíritos é explicado que filhos difíceis, filhos perversos e pais adeguados é uma prova dos pais porque não é fácil receber ofensas, maureações e tantas outras coisas um pai e uma mãe que sabe que no fundo fez tudo o que pôde para aquela criança. Nós vamos também pensar que o quanto a importância da reencarnação como o Duval leu no trecho de Palavra de Ita Eterna que é uma escola bendita. É tão bendita e a família então é aquela classe especial da escola porque é na família onde nós nos despimos e mostramos quem nós somos. Fora nós somos muito bonitinos somos educados somos agradáveis temos humor só que dentro do lar se recaem as máscaras e aí nós mostramos lógico que pela liberdade pelo dia a dia nos dá liberdade realmente não é isso né mas daí a ser algo fora e dentro de casa agir mostrando realmente o seu caráter qual é a solução aquele que estiver ao lado né que seja mais sábio veja que a pessoa no fundo é uma pessoa infeliz porque ninguém agrede o outro ninguém maltrata ninguém humilha quando se está bem quando se é feliz se a pessoa faz isso se o filho se a esposa se o marido se a mãe se o pai se alguém faz isso é onde a gente o espiritismo vem nos socorrer nos explicando que muitas vezes na nossa família quase sempre poucas são as famílias que se reúnem por afinidade são pessoas que nós devemos ou que eles devem para nós e nessa luta diária de convivência é que vai purilar o nosso espírito a pedra de tanto que a água passa ela acaba ficando arredondada não é isso? o nosso espírito se moldará de uma forma cristã a partir do momento em que nós nos esquecemos deixarmos o nosso ego de lado que é o nosso orgulho que é a nossa vaidade e poder auxiliar né no livro dos espíritos também diz que a gente sempre é colocado perto de ao lado de um espírito melhor que a gente para que a gente possa se inspirar nele e seguir adiante da mesma forma tem um espírito eu estou falando um espírito mas é pessoas encarnadas tem um espírito que está mais atrasado e que nós temos que ter a mesma obrigação de ser espírito recebido para eles então na família onde se reúnem né os nossos parceiros de passado os nossos sócios é nela que nós vamos aprendendo o que for mas sabe vai deixando para lá lógico em determinados momentos com energia numa conversa mas sem ficar festivando de qualquer condição e os inferiores vão aprendendo né como esse que está podendo de alguma forma tentar harmonizar a família Emmanuel diz também que um rolar o coração materno é um expoente divino e que essa mãe deve agir deve agir com tolerância com abrigação com renúncia e de forma amorosa nossa que bom o dia que nós tivermos essas quatro qualidades realmente a nossa evolução estará melhor do que a que imaginamos só que o lar também está sendo uma possibilidade de aprendizado e nesse aprendizado nós vamos ver que em algum momento temos que colocar a família em primeiro lugar ou o marido ou a esposa ou os filhos e a gente vai se esquecer a gente vai ter que ter paciência nessa convivência para que essa família possa terminar durante muitos anos hoje nós temos não é de hoje já há bastante tempo mas casais que casam se separam logo depois no lugar nem tempo que possa utilizar todos os presentes que receberam essa família e isso por um lado nós podemos pensar que não conseguiram ter aquela maturidade que só vem às vezes para a idade e às vezes não vem mas para conviver no dia a dia porque se um fala A o outro fala B o outro fala C vai alfabeto inteiro a noite inteira e daí passa para outros tipos de linguagem então alguém tem que parar até porque se nós pensarmos nós espíritas e fazendo parte dessa nossa evangelização nós sabemos que as energias aquilo que pensamos que falamos como agimos por isso que André às vezes tem os pequenos barcos que falam para a gente se educar dentro do lar tratar o familiar como se tratasse não o chefe porque às vezes nem todos os chefe são amados mas que tratasse com educação com gentileza o que a gente gostaria que fizesse com a gente então nós vamos realmente aprendendo os nossos filhos estarão presenciando e também estarão aprendendo nessa evangelização necessária os pais também devem quando as crianças são pequenas ensinar as crianças o valor do trabalho dentro do lar das coisas da criança ensinando explicando ensinar o valor da caridade como praticá-la porque a gente fala assim no nosso meio a caridade se começa em casa lógico aquela coisa não adianta a gente ficar em casa e sentir ali lá fora do ritmo mas em casa é nosso dever nossa obrigação algo que nós assinamos um contrato antes da reencarnação implorando para reencarnar para poder estar de novo com essas pessoas para a gente vencer as dificuldades e com a bênção de Deus não nos esquecemos tem gente que ainda quer saber o que foi no passado mal sabe que às vezes aquele perigo tão muito que faz bem em cima tem alguém que nós tivemos muita dificuldade imagina se soubéssemos então o esquecimento é uma bênção e através de ensinar essas crianças a caridade elas vão porque a caridade faz com que a gente amoleça um pouco o coração a gente fica feliz de fazer alguma coisa pelo outro tudo isso e essas crianças vão aprendendo também isso é uma forma de ensiná-las de auxiliar através da prática nessa evangelização familiar muitas vezes os filhos são espíritos de uma categoria melhor do que dos pais então nessa nessa convivência na prática da caridade essas crianças vão aprendendo muito mais fácil do que nós que ainda para a gente dar alguma coisa que a gente fez se for desarmou o nosso se ficaram de pobre a gente fica ainda tão presca a determinadas situações não está previsto mas a gente só queria lembrar a evangelização infantil que temos aqui ao lado que também é uma escola bendita onde essas crianças irão ouvir falar sobre Jesus ter noções ninguém vai ficar dando aula doutrina não é isso mas que elas possam também ter essa possibilidade de ter essa religião ou essa ligação com Deus mais próxima e as vezes muitas pessoas falam mas a criança não quer vir porque ela dorme porque isso chega cansado e tudo isso só que a gente se esforça bastante quando a gente paga uma escola de natação de inglês de balé de jubô de futebol de tantas outras coisas e enfim a criança joga lá na piscina aqui é o que vai trazer uma educação espiritual por falar educação espiritual educação espírita tem um livro da Eus aqui chamado Educação Espírita é bastante interessante porque ele toca bem nesses assuntos o que nós podemos estar fazendo além de palestras de leituras de tudo isso a refletir sobre algumas situações que nós vivenciamos então evangelização infantil eles estão lá sendo auxiliados principalmente pelo plano espiritual e nós aqui também porque esses espíritos amigos já estão nos acompanhando muitas horas antes nos auxiliando para que a gente não tenha muito confrateria que às vezes a gente tem tem que ter um esforço maior mas buscar a paciência no dia a dia na vinda no trânsito no horário corrido eles estão nos auxiliando a estar para poder estar aqui para que a gente possa ser auxiliado e como reforço porque em qualquer aula e qualquer coisa tem que ter um esforço o evangelho é no lar onde a família criar condições de juntas lógico que respeitando a faixa de idade da criança mas a gente pode com delicadeza trocar em assuntos que essas crianças estão vendo no dia a dia porque eles assistem nós às vezes não tomamos cuidado com o canal com o tipo de mensagem que está sendo transmitida na TV mas que a gente possa falar sobre isso dentro da ótica cristã que a gente possa explicar e daí a grande possibilidade de poder falar sobre drogas e tantas outras situações os pais vigilantes olhando como tem os filhos estão andando trazendo para casa para conhecer esses amigos porque é uma coisa diga para quem anda e eu diria quem é então porque depois às vezes é tarde quando a gente descobre mas pouco não imaginava será que não imaginava nós temos tantos casos difíceis de abusos diversos e que a família fala que eu não sabia será que eu não sabia os indícios as pistas estão à nossa frente mas a gente precisa ter olhos para ver olhar o familiar olhar o filho sondar o seu coração sondar se está com brilho se está sem brilho no marco apagado se está chateado se está frustrado enfim os pais têm que ter essa sensibilidade para poder se aproximar né que a gente fala ah eu sou amiga amigo dos meus filhos nós podemos ser pais amigos no sentido de amorosos mas não confundir com amigos pais porque amiga aquele todos nós que já passamos pela adolescência pela juventude sabemos que amiga aquele que está ali no nosso lado de qualquer coisa de terra e o amigo está lá falando vou deixar que eu diga que os pais tentavam comigo e coisas assim os pais não a responsabilidade deles é muito maior nós recomendaríamos dona Nina um ano atrás comentou comigo sobre esse livro A Família Espírita Pelefone Pereira e ela falou assim você veja que interessante é um livro que parece ser infantil né mas na verdade seria uma escola dos pais que retrata realmente uma família que se reúne semanalmente onde vai abordando determinados temas dentro da atualidade né porque não adianta ficar falando só o evangelho lá daquela forma simbólica assim em trazer do dia a dia em que os pais têm a possibilidade de aprender tanto ou mais do que pensam que conheciam é um livro muito interessante indicado para as crianças mas que traz uma missão muito grande para nós adultos e o passe que essa complementação né de todo o trabalho que estamos fazendo no nosso regulamento íntimo nas nossas reflexões quando ouvimos uma palestra quando lemos um livro enfim ele vem dar essa cobertura para que a gente possa se harmonizar melhor é a nossa energia ser renovada como o capítulo de hoje que fala de interterna que fala de renovação uma vez eu ouvia uma pessoa dizendo que ah o passe na verdade são os espíritos que nós sabemos quantas vezes um espírito se aproxima já seja de um doente que está no hospital transmite aquela que banho de energia para a pessoa determinar o órgão a gente sabe disso só que esse passe que estamos dizendo numa casa espírita que é dado através do médium que está de uma forma inegada quando esse médium também procura ter uma conduta adequada no sentido de se preparar de buscar a prece das mãos dele a gente não vê mas André nos conta que saem chispas de luzes isso proporcionado pelo mundo espiritual mas utilizando também essa energia nossa que é um pouco mais forceira se não pensando se é só os espíritos que nos dão os passes então a gente também não precisava reencarnar a gente continuar a evolução para o nosso espiritual não aqui nós aprendemos através do trabalho do passe nós aprendemos também a receber não adianta estar lá e de repente estar pensando ah mãe eu tenho que fazer isso e isso ah não está demorando nossa é nos entregar de uma forma amorosa pedindo para que Jesus nos ampare nos proteja né proteja o nosso lar em tantos lares em harmonia e através dessa dessa vibração de amor nós estaremos realmente recebendo todos os recursos possíveis que esse magnetismo favorece e para terminar a gente vai buscar um pouquinho lá aquilo lá que falávamos que eu não era toda a sociedade romana né se o perigo naquela época a decadência da família romana começou através dessa ociosidade por conta da facilidade de escravos e do desejo né de ter coisas no ambiente tudo isso frivolidades hoje nós temos um fator que a gente tem que tomar muito cuidado que é o materialismo o materialismo pode nos afastar de qualquer tipo de espiritualização porque se pensarmos realmente só na matéria nós estamos vivendo o dia de hoje da melhor maneira possível e seja lá o que Deus quiser se a gente entender que as pessoas que não tem esse conhecimento da reencarnação elas podem fazer um ato não adequado prejudicar uma pessoa uma corretividade um país inteiro por conta dos seus desmandos e não tem a noção que isso era ainda ter que dar esses débitos no plano espiritual quando desencarnar numa próxima reencarnação vindo numa situação muito difícil né e esse materialismo nós devemos não usufruir daquilo que temos direito mas que a gente não tenha só esse desejo de ter de ter de ter porque nos afasta de ser de sermos somos espíritos eternos então a gente deve tomar muito cuidado com essa parte porque senão nós perdemos uma existência inteira na aquisição de bens teres de dinheiro de viagens de roupas de casa de pensinhos de novos aparelhos de celulares e tantas outras coisas que fogem realmente da integração de nós com o osso mesmo vejam só um parêntese nós temos hoje às vezes é interessante ficar observando pessoas às vezes estão almoçando estão lá pegando aquela coisa não saboreando a comida estão lá no celular e os estudos indicam a gente pensa que essa pessoa está procurando notícias do mundo não nas redes sociais a gente escreveu um pouco o que o outro está fazendo para onde o outro foi enfim abrindo a nossa vida de uma maneira na internet depois a gente nem sabe onde isso vai parar a Rose uma vez me mandou uma foto muito interessante de nós vimos muito porque era uma foto de uma senhora de idade de uma avó sentada numa sala então tinha o pai a mãe e os filhos ela tinha que ser sogra pode ficar na relação com a de alguém e ela está toda sorridente e cada um está com o seu celular mexendo olhando e a avó feliz de ter a família ali junto isso não acontece não dessa forma talvez todos isso acontece na nossa casa se a gente não tomar cuidado a gente não liga nem o outro está do lado e fica se preocupando às vezes a gente vê até aqui lógico pode ter uma coisa de urgência que temos aí um contato médico mas às vezes a gente observa num determinado casamento a gente vê pessoas ali no celular enquanto o pai ela está falando da união de tudo isso aquela coisa de construir a casa não na areia e sim numa rocha está com um burrito e as pessoas ali no celular aqui na casa a gente percebe isso então assim que esse aparelho que essa tecnologia não nos escraveze não nos escraveze porque senão seremos a mesma passaremos pela mesma situação que há dois mil anos atrás o império romano passou e que levou realmente uma situação muito difícil de deserrido no seio familiar que Jesus possa nos amourar nos dando muita sabedoria tornando os nossos corações mais amorosos para que a gente possa conviver no dia a dia da melhor maneira possível com um sorriso porque se um não reage de cara feio o outro faz de cara feio aí não acabou então falando muito bem vamos lá conversar sorrir isso vai tornar uma gente mais velha porque a vida que na terra realmente não é fácil e hoje a mensagem nós pedimos para que fosse dada é sobre a família e gostaríamos de terminar e lendo uma uma estrofe estrofe no nome de Jesus e no nome montada em dor e prazer família mudando a transpor no qual se deve aprender as grandes missões que Jesus nos abençoe e nos abençoe mestre amado nós te rogamos Senhor por toda humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado se conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de teu amor se conosco Mestre hoje agora e sempre Amém